A topa dos mamutis, mano. Só pra falar uma coisa. Larie, larie. Eita. Caralho, mano. O cara... Tem o Whindersson no jogo. O Whindersson, mano. Meu Deus. Pegar ali? Bora, Jô, caralho. Vai, vamo pra... Beleza? Boa. Caralho, tem o Fala do Ben 10, mano. Vamo do Ben 10. Porra. Nossa, rapaziadinha. Vai ser só o Jôginho lá do Ben 10. Que tinha no frio. Verdade. Ô, eu tava jogando aqui no personagem, mano. Eu ponho em... Ô, caralho. Que isso? Mano, não lembro nem como vai. Como que vai? Ah, aqui, ó. Ai, ai. Olha o Jôginho já metendo o combo, mano. Eu não lembro como faz o combo do Mordex. Cara, você acha que eu lembro fazer combo? Eu nem sei fazer combo. Ai, ai. Ô, louco, mano. Nossa. Olha o Jô, mano. Eu vou cair. Tom. Eu cai aqui nem boa. O bot é esse aqui que eu tô lutando, mano. Caralho, caralho. Ai, ai, mano. Eu não tô acertando um... Ai, ai. E aí, Jô? Chabanos Curno. Ai, não. Tá porra. Não, porra, não tá, mano. Sai, Jô. Não. Ah, como é? Bom dia. Quem tá de Mordex? Eu. Caralho, cara, eu tô com 3 ainda, mano. É o que? Você tá com 3 de vida, hein. Eu? É? Nossa, acertei. Qual foi, Murilo? Que isso, cara? Aproveitar, né, mano? Matei os dois, qual foi? Ai, ai. Fair play e aonde, velho? Fair play e bom. Sai, Jô. Qual é? Ai, qual foi, Jô? Nossa, velho. Olha o combo do maluco. Combo de arc é muito chato. Cara, mano, para. Combo de arc é muito chato, brother. Nossa. É só, mano. Ah, qual foi? Eu tô mó fraco. Foca no Jão, então. Foca no Jão. Não tem isso, né? Só porque eu sou preto, rapaziada. Só porque eu sou preto, rapaziada. Só por causa disso. Ai, eu errei isso. Meu Deus. Sai. Vai, ó. Jô morreu. Ai. Olha o bot, mano. Mano, se o bot ganhar, o break, rapaziada. Se o bot... Vai, 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 vô, ligado. Pera, você morreu, pô? Ah. Corre. Só a chincha, só a chincha, apenas. Apenas. Ai, droga, eu peguei a bomba. Calma aí, calma aí. Ai, qual foi, qual foi? Vai, Lobisbane. Vem aqui. Sai, caralho. Vai, Warwick. Caralho, velho. Eita, tá bom. Vai, ai. Alistar, Alistar tá bufado, velho. Ah, mano. Já saiu o puto da Luisa som. Tô com o que existe. Corre com o corno, tá puto. Nossa, pô. Nossa, eu tô isso. Só dois aí. Calma, calma. Ai. Nossa, agora que eu lembrei. Não, não, não. É, Murilo, vai tomar um combo aí. Eu tô aí. Vou, 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 vou. Não voou nada. Eu não voo, velho. Só queria dizer que isso aqui foi tudo planejado, tá ligado? Murilo, deixa eu ganhar, rapaziada. Aê, é delícia, meu. Apenas isso, rapaziada. Apenas. Apenas. Vou pegar o arrombado que mais tem dano nessa merda. Caralho, velho. Mano, tem quase completo o dano do doido. Indy te enviou uma solicitação de amizade, beleza. Que medo. Como se eu fosse mandar uma foto do meu pé Aí dá pra vender, velho Não, pera, você vai pegar o pé do João e vender o pé dele Foto do pé dele Da hora que tá na mesma página Pera aí, rapaziada Só uns carinha batendo pau aqui Galo de calça only heavy Eu fico com esse Dragonite Dragonite, velho Eu joguei com ele, mano Ele é muito lindo O Vona faz bem 10 Qual é, mano? Falei bem 10 Seus birutinhas Caralho, eu desliguei o celular com o bagulho gravando Caralho Eu nunca aprendi a jogar com o personagem que atira Sério? Também não Eu até tentei jogar de Kelly, eu acho que é Mas eu não consegui Ai, para com isso, velho Sai daqui, tio, caralho O cara é jato da porra, velho Eu sou o trabucão, rapazi Ai Eu sou o Capitão do caverna, rapaziada Vocês não dão meu não? Capitão do caverna, velho Ai, ai, corre Ué, da hora, hein Tô ligado, velho E o caverninha também, velho Nossa, pode ser fácil Cara, eu tinha feito que ele desconectou Nossa, velho Tá muito lento o meu personagem Eu acho que ele não desconectou É o Dragonite sem asa, irmão Mano, eu tô muito desafiado Nossa Eu não sei onde eu tomei, uma só Ah, tá, eu morri Velho, eu lembro que eu assisti, eu acho que era O Zeca, é Mano, eu esqueci o nome do maluco, cara Capitão do caverna e as panterinhas Ai Correjam Nossa Tomei Ah, eu não Ah, mano, que fode Nossa, eu tô indo bem, eu levo, cara Não tá Sai Ai Nossa Nossa Ai, ai Nossa Nossa, sai Eu ia matar o João Ó, foi Ó Caraca, você tem mais um Agora sai o Murilo Aí o Murilo, x1 Só a rinha de galo Rinha de galo Rinha de gado Mano Cê não faz noção Eu entrei do Senai pra fazer um galo mecânico É O cara é um gênio A lança dela é muito ruim Eu tô ligado Peraí, que é Vai que é o personagem de SIG, velho Ai, ai Ai, ai A lança de trintou Vem, velho Nossa, eu tava na boca Oh, oh, oh Ó o que, mano Ah, não é possível Não Eu me joguei pra baixo Caralho, velho Caralho, Murilo Lagou aí, velho Os cara é mau, velho Lagou O cara é mau, mas nós é mais Sei lá, vou pegar qualquer porra Vou pegar o O cara transcendendo aqui, é isso O cara transcendendo Ah, então eu vou pegar ele Calma aí Calma aí Calma aleatório Até vendo a merda que vai dar isso Vai cair um Oreo BDS Saitama Saitama, cara Saitama What part? Ai, ai, nossa Caramba Martelada Nossa Mal chego, eu já tomo Ai, ai, qual foi, eu? Toma Ai, ai, qual foi? Nossa, velho Os cara não perdoa, mano Só direto Esquece, ele dá muito dano Nossa Cadê eu, velho? Oh, gente Nossa O cara, mano Lukaku é pro player Tá escondendo isso da gente É, pois é Oh, faker, oh my god Olha os moves Olha os moves Mano, não dá pra ver nada Corre Ai, ai Corre João Só matar o bot Apertando Mulane E apertando Eu não sei lá Mano, o dia que eu tô aqui Eu não vi do nada Sem vular pelo bot É isso, Murilo Mano, eu não sei como é de arma Foda-se então Ah, eu tô parecendo um biboninho aqui Nossa O bot foi pro saco Caramba Não Vai Ninguém viu, ninguém viu isso Minha, eu tomei isso, caralho Ai, nossa Qual é, olha Ó, ó, ó Gameplay, gameplay Nossa, o bot já era Mano, como eu acerto essa p*** Muitos anos de treino Tipo, três dias, tá ligado Caralho 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 É tipo você jogar de Teros, tá ligado? Só com menos dano. Já do quê? Teros. De Teros? O... O corno?